é isso mesmo Eu já estou vendo aqui dentro da sua versão, eu já estou vendo aqui em cima. Eu já estou vendo aqui em cima do meu som, eu estou vendo aqui na sua frente, mas ele já está fazendo o meu sistema, mas ele fica behaveera na minha cabeça. Então, tudo bem, então, ele é um inimigo, já lutou no seu resois, pela madame inda, pelo pita, pela shankshi, pela viva nébvia, pelo lignota, sendo assim, então é isso, até tem, é azul, depois é bom, a classe de onde é, dobro, 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 é o mesmo personagem bem que eu nem sabia mas eu sei que existe um vídeo e viu a semana e muita fé se eu conseguir se tiver o mesmo tem dois envios para postar, os envios eu tenho que fazer por semana, e que salve domingo e grita porque não tem muito celular, os strike também, o strike tem esse canal deletado, nossa pega não, você tem que ter envio, então vocês nem lembram nada, que eu não quero pegar, fazer essa coisa não quero ter, risco de, por informal, apagar, tem que ter uma coisa que não tem, mas ainda que consigo né, dessa também pego, não, 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 não. Fica lá, só assim de notificações, aí, faz a mesma coisa que eu, fazendo esse vídeo aqui, passando nós temos vídeos de sememorações, Tento passar pela semana, tá? Pelo menos de nove mil, posta hoje. Vou fazer tantissime o segundo suicídio. Que eu tenho esse episódio baixando, eu te dou o cu. Tchau, tchau.